Vamos fazer uma... revisão da lição? E aí galera do Roteiro Team, como vocês estão? O meu nome é Sofia Balog e como vocês já devem ter percebido, o nosso cenário está um pouquinho diferente. Porque hoje é sexta-feira e nós vamos juntos fazer uma revisão bem leve, bem divertida, da nossa lição de número 2. Voltem para mim! Essa semana estudamos um pouquinho a fundo a visão de Zacarias. Uma visão que apareceu um personagem um pouquinho inusitado. Era ninguém mais ninguém menos do que o sacerdote Josué, aquele que veio depois de Moisés. Mas Josué não estava assim tão limpinho não. Na verdade ele estava com suas vestes sujas, rasgadas. As suas vestes estavam impuras. Mas o que é que essas roupas representavam? Ela imagina, diz, que aquelas roupas sujas estavam representando os pecados. Os pecados de quem? Você pode se perguntar. Josué era só um, mas ele estava representando todo o povo de Israel. Como nós sabemos, Josué era o líder que representava Israel. E agora ele estava se apresentando para Deus com vestes impuras que representavam todo o pecado do povo. Mas vocês sabem o que foi que aconteceu? Cristo olhou para o povo de Israel com arrependimento sincero pelos seus pecados e disse o seguinte. Tirem as roupas sujas deles. Mas calma, antes disso nós precisamos entender o que estava acontecendo e o que acontece até hoje no mundo espiritual. Ao longo dessa semana nós vimos que existe um acusador e um defensor. O acusador aponta para os nossos pecados, para os nossos erros. Mas Cristo, que é o nosso advogado, aponta para algo que é muito mais forte que os nossos erros. Enquanto o inimigo aponta para as nossas roupas sujas, o nosso defensor nos veste com roupas novas, com roupas nobres, limpas. Ele tira as nossas roupas sujas de pecado e nos veste com a justiça de Cristo. Sabe por quê? Porque o preço pago por Jesus na cruz refuta qualquer que seja o argumento do acusador. Ele diz que nós não podemos merecer o seu lugar no céu. Afinal, olha só, as nossas roupas estão sujas. Ele fala que nós não somos de Jesus. E ele até poderia estar certo, se o preço já não tivesse sido pago. Nosso advogado nos defende, dizendo que estas mesmas pessoas que estavam com roupas tão sujas, essas mesmas pessoas que cometem tantos erros, vieram até ele e pediram perdão. Essas pessoas aceitaram o preço pago na cruz. E por que é que Deus deu essa visão para Zacarias? Porque ele queria dizer para o povo de Israel e dar para nós também hoje uma razão para ter esperança. Nos dizer que Jesus está voltando e quando isso acontecer, nós poderemos desfrutar de uma eternidade. Porque mesmo errando tanto, Jesus apagou tudo. Apagou os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados e todos os motivos que o acusador tinha para dizer que nós não somos dele. E nos veste com roupas limpas, cheirosas. Olha, agora ele ficou feliz. Não se esqueça de fazer o sacrifício de Jesus por você, valer a pena. Um beijo e até semana que vem.